Cara, se tem um perfume contratipo, barato, lançado em 2022, que eu tenho que olhar pra você e dizer olha, você tem que conhecer esse perfume, pelo menos, no mínimo, conhecer esse perfume é esse daqui que eu vou fazer a resenha hoje Lemon Vanilla & Wood, da empresa In The Box Perfumes inspirado no Allure-On Medition Blanche de Chanel Isso aqui é uma fábula da perfumaria não dá pra acreditar no preço que esse perfume custa com a qualidade que ele entrega Vem comigo conferir a resenha E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo, gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil resenha completa hoje de um perfume contratipo apaixonante sabe aquele viciante que você não consegue parar de usar? É esse daqui Lemon Vanilla & Wood, da empresa In The Box Perfumes lançado agora em 2022 inspirado num perfume de Chanel que custa uns 900, 1000 reais aproximadamente no momento que eu tô gravando esse vídeo e esse daqui tá custando o quê? 140, 150 reais tem cupom de desconto? eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês é um lançamento, gente se eu olhar pra vocês assim e falar olha, entre os perfumes contratipos lançados em 2022 qual aquele que é obrigatório que pelo menos você conheça? eu vou dizer pra vocês esse daqui porque ele é um perfume tão agradável, tão gostoso de usar tão gostoso de sentir, tanto na sua pele, quanto na pele de outras pessoas e é um perfume com tamanha versatilidade que eu acho muito difícil não agradar a maioria absoluta das pessoas quase aquele lance de perfume com 100% de aceitação sabe aquele perfume que todo mundo gosta? quem usa gosta, quem sente gosta o público mais jovem gosta o público de mais idade também você pode usar no trabalho um trabalho mais formal com terno, gravata você pode utilizar de bermuda camisa regata ir pra uma pista de skate cara, qualquer tipo de ocasião com qualquer tipo de pessoa esse perfume se encaixa muito bem exatamente como acontece com o perfume importado caro o perfume que deu origem a ele que é o Allure Home Edition Blanche lançado em 2014 a versão de parfum que eu nem trouxe aqui pra essa viagem que eu tô fazendo eu tô em Santos nesse momento eu só trouxe o perfume contra tipo cara, porque simplesmente não precisa eu tenho perfume de Chanel eu sou fã eu gosto pra caramba é um perfume que realmente eu me sinto muito bem usando na dúvida eu sempre tô pegando o frasco do perfume de Chanel pra utilizar porque ele agrada a todo mundo mas não precisa essa versão ficou simplesmente fantástica é do início ao fim parecido com o perfume importado e com uma naturalidade de notas de ingredientes de matérias-primas que salta aos olfatos eu ia falar salta aos olhos porque é o que diz o ditado no nosso caso aqui da perfumaria salta ao olfato maravilhoso, gente eu vou rifar aqui na pele eu tô utilizando ele hoje fiz inclusive stories no Instagram desde as nove e meia da manhã nove e meia, dez horas da manhã aproximadamente cheguei agora aqui em Santos há dez minutos atrás agora são cinco e nove deixa eu mostrar aqui pra vocês o horário dá uma olhada aí dezessete horas e nove minutos da tarde gente o perfume ele ele não se apaga é um perfume que sempre forma uma aura perfumada em torno de você o tempo todo então eu dirigindo o carro com ar-condicionado o dia tava um pouco mais frio no início da manhã cheguei aqui em Santos tá bem quente bem calor nem tá parecendo assim clima de inverno tá bem quente aqui sol aparecendo tá bem top e o perfume reacendeu quando eu tava subindo aqui pelo elevador que foi um negócio absurdo a minha esposa que sempre fala nossa Júnior mas esse cheirinho de limão adocicado é tão natural parece que realmente é uma tortinha um mousse de limão parece um doce de limão só que sempre fresco um limãozinho assim bem natural parece realmente a fruta ela sempre comenta isso comigo porque é o que acontece com esse perfume aqui ele tem uma abertura bem cítrica bem fresca bastante limão presente aqui um coração formado de madeira de sândalo que dá uma certa cremosidade pra ele junto com uma nota de paunilha então um adocicadinho cremoso amadeirado e a nota tranquila aqui de limão que prossegue do início ao fim da fragrância isso vai findar em uma nota de vetiver mais lá no fundo da fragrância que dá um peso um pouquinho mais amadeirado pra ele mas levemente amadeirado é um perfume que homens e mulheres podem utilizar embora ele seja classificado como um perfume masculino mulheres conseguem utilizar com absoluta tranquilidade e tudo isso meio que envelopado um lado levemente especiado uma coisinha levemente picante tudo aqui é muito sutil é muito delicado é muito cheio de sutilezas nada que é pesado e por isso esse é um perfume absolutamente apropriado pra você utilizar como assinatura o que é perfume assinatura JB? aquele que você usa todo dia pra você que é o usuário mais comum de fragrâncias você não precisa de tantos perfumes assim pra você dois, três perfumes tá de excelente tamanho cara, esse daqui você vai se pegar utilizando ele a todo instante ou querendo utilizar ele a todo instante pô, tá um dia muito quente amanheceu muito calor hoje moro numa região muito quente do Brasil ele vai se sair bem pô, eu tô numa região aqui na região sul tá mais frio de manhã vai esquentar um pouco a tarde que perfume eu uso pra esse tipo de temperatura oscilante pode utilizar ele não tem problema se você me falar pô, eu quero usar um perfume mais pesado noturno talvez esse seja o único tipo de ocasião que você queira usar um perfume que chame mais atenção não que ele não possa ser usado à noite ele pode com tranquilidade não tem problema, tá? só que é um perfume mais cítrico mais aberto mais leve mais refrescante às vezes você quer usar à noite um perfume que chama mais atenção que deixa um rastro talvez não seja esse tipo de fragrância agora o interessante do perfume contratipo é que o desempenho dele na minha pele cara principalmente em termos de projeção é superior ao perfume importado de Chanel eles fixam basicamente a mesma coisa na minha pele passando da casa de oito horas no mínimo oito horas na pele na roupa ele fica ainda mais dez horas onze horas suporta um dia todo de trabalho sem problema nenhum só que ele projeta mais que o perfume importado na minha pele gente duas horas duas horas e meia e veja bem quando eu digo projeção não quero dizer perfume cara que é uma bomba atômica que vai deixar um rastro absurdo de quatro metros por onde você passar mas ele está longe de ser um perfume discreto intimista sabe aquele perfume que só sente em você que encola o nariz onde você borrifou não é isso que acontece aqui não ele forma uma aura perfumada em torno de ti se você de repente está no trabalho vai tomar um cafezinho tem alguma pessoa ali na região do cafezinho você passa por ela ela vai notar então ele sempre te acompanha o tempo todo e também se faz notado pelas pessoas que estiverem à sua volta cara não tenho o que falar o perfume é perfeito é aquele perfeito para você ter na coleção e sabe que vai utilizar o tempo todo simplesmente fantástico posso dizer para vocês com absoluta tranquilidade que é o melhor perfume inspirado no Allure Home Edition Blanche que eu já senti na vida mas disparado Terra Cosméticos tem um perfume muito bom que teve como inspiração o Allure Home Edition Blanche mas não é um contratipo o Lussac da Terra Cosméticos é uma versão do Allure Home Edition Blanche então ele é mais amadeirado ele é mais especiado ele é mais picante é uma versão tá realmente não é uma cópia do Allure Home Edition Blanche entre os perfumes parecidos cara isso daqui não tem nem comparação ele está anos luz de distância de todos os demais perfumes que eu já senti que tem a vibe a aura Allure Home Edition Blanche de distância no sentido positivo tá muito parecido nota de 0 a 10 em semelhança cara uns 85 90% e olha em alguns momentos ali na evolução na secagem aquela parte cremosinha cítrica de limão com baunilha e sândalo ele passa disso ele vai chegar aí a tipo uma nota 9,5 vai de 0 a 10 no ponto mais alto em nível de similaridade é fabuloso cara só pra finalizar dizer a vocês assim eu acho o Allure Home Edition Blanche um perfume apaixonante mas como todo perfume cara às vezes o que é excelente pra mim pode não ser tão bom pra você às vezes você tem uma expectativa gigantesca e tal e quando borrifa esse perfume na pele fala cara mas ele é simples ele é simples ele é um perfume simples é um perfume que não apresenta grandes evoluções não é um perfume de grande mutação o importado é assim e o contratipo também mas é um perfume que te ganha pouco a pouco dia após dia até o momento em que você olha pra sua coleção de perfumes e fala cara eu não consigo mais viver sem essa tortinha de limão na minha vida isso acontece com o importado e isso vai acontecer também com o perfume contratipo todo mundo que eu conheço que gosta muito do Allure Home Edition Blanche gosta de cara e tudo mais mas tem gente que às vezes fala pô mas eu esperava mais um Chanel sei lá limão a medida que vai usando o cara fala cara eu posso me livrar do Blood Chanel eu posso ficar sem o Dior Sauvagem eu posso ficar sem o The Wanda ou o Ticabana mas sem a minha tortinha de limão eu não fico mais na vida e acredite ele pode não surpreender de cara mas ele vai ganhar teu coração mais dia menos dia a ponto de você não ficar mais sem na coleção tá presente no site da Indebox Perfumes olha eu não sei se já está ativo o cupom especial do canal Junior Barreiros se não estiver ativo ainda vou deixar o cupom Indebox 5 se estiver ativo tem um que é JB IDB ITB uma coisa assim eu vou deixar passando aí na tela vou deixar aqui na descrição pra vocês um link também especial que é da galera da tropa JB é um link pra atender o canal Junior Barreiros os inscritos do canal Junior Barreiros então vai estar aqui na descrição vai estar o cupom de desconto vou deixar fixado nos comentários também e vale cada centavo que perfume maravilhoso e como é parecido gente ele beira perfeição mesmo em termos de semelhança com o perfume de Chanel espero que vocês tenham gostado do vídeo quem gostou não deixa de se inscrever deixa o like clica no sininho se você já tem esse perfume na coleção comenta aqui o que você acha dele se você gosta se não gosta deixa aqui seu comentário a gente vai trocar ideia até a próxima se Deus quiser abraço do JB tchau gente tchau 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 tchau